A empresária e influenciadora Fabiana Justus, que é filha do publicitário, apresentador de TV Roberto Justus, recebeu uma homenagem emocionante no hospital onde ela está internada tratando de uma leucemia. Foi bonito mesmo, né Dani? Foi lindo, inclusive ela fez questão de compartilhar essa homenagem nas redes sociais. Aí quem está em casa está se perguntando, quem fez essa homenagem? Foi o marido? Foi a família? Não, foi a enfermeira do hospital onde ela está internada e a própria Fabiana fez questão de compartilhar nas redes sociais uma foto linda dizendo, um gesto de amor num pôr do sol lindo, por quê? Essa enfermeira acabou escrevendo ali na janela do quarto onde a Fabiana está internada algumas frases motivacionais, uma delas dizendo o seguinte, o Brasil todo está com você, essa luta é nossa, enfim, são mensagens de carinho e aí a própria Fabi disse que não tinha palavras para agradecer por todo o amor, porque assim, a gente sabe que uma enfermeira todos os enfermeiros de qualquer hospital, eles tratam todos os pacientes com muito amor e os enfermeiros, os médicos são parte importantíssima de qualquer tratamento. Vale a gente dizer que no último dia 25 de janeiro, a Fabiana Justus veio, inclusive às redes sociais, relatar que ela foi diagnosticada com uma leucemia milioide aguda e que ela automaticamente já ficou internada, vai ficar internada por cerca de 30 dias, onde ela já deu início ao tratamento com base, com o uso da quimioterapia e ela vem desde então recebendo muito amor e carinho. Semana passada a gente trouxe o vídeo que ela aparece ali, que ela apareceu dançando com o marido no quarto do hospital, uma música da Marisa Monte, bem linda e aí a homenagem que foi feita pela enfermeira Simone, que trabalha ali no hospital onde ela está internada, inclusive a própria Fabi tem relatado o seu dia a dia no hospital, contando como é que está cada processo desse tratamento, a gente sabe que um tratamento contra um câncer não é um tratamento fácil, mas ela diz que está otimista, que está fazendo tudo o que precisa ser feito, inclusive ela fez stories aí em uma das suas redes sociais contando, dizendo que vou tirando fotos e fazendo stories por aqui enquanto eu ainda tenho o meu cabelinho, porque já começou a cair justamente por conta, uma das grandes reações do tratamento contra o câncer é a queda do cabelo, mas ela está levando isso com muito otimismo, com muita força e é isso que a gente deseja, que você continue, Fabi, tratando com força e recebendo todo esse amor que você tem aí, não só no hospital, mas de todo o Brasil, de todos os seus fãs, de todas as pessoas que te seguem, de toda a sua família, enfim. A gente tem certeza que logo, logo a gente está aqui falando, gente, Fabi está bem, já deu aqui a informação de que ela está curada e é isso que a gente quer, assim como a gente acompanhou outros casos de outros famosos que também enfrentaram a doença, como é o caso da própria Preta Gil, que é uma grande referência, que tem dado todo o apoio a Fabi também através das redes sociais, então Fabiana, receba também aqui o nosso carinho, já deu tudo certo e logo, logo você está em casa com a sua família.